Fala galera, Diego Alves aí com o Covid-19, notícia muito ruim aqui e a gente separou alguns lances em homenagem ao nosso grande arqueiro. Ah, é um Covid? Vai ficar melhor depois? Não sei o que ele vai ficar, e cremos nisso. Só que a gente fez o vídeo aí para homenagear ele com algumas defesas e alguns lances do nosso querido goleiro, titular do Flamengo e também um dos capitães. Fiquem com o vídeo aí e já peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para poder acompanhar tudo e se inscrever aqui no nosso canal. Grande abraço, saudações de Brunegas e fiquem com o vídeo. Máscara ok, quarentena ok, free party tá ok, esse vírus maldito não vai chegar em vocês, é hoje que o corona vai embora de uma vez, é hoje que o corona vai embora de uma vez. Alcool gel tá ok, máscara ok, quarentena ok, free party tá ok, esse vírus maldito não vai chegar em vocês, esse vírus maldito não vai chegar em vocês. Esse vírus maldito não vai chegar em vocês, se ele chegar, vai fazer o que? Lave bem as mãos que ele não vai pegar você, lave bem as mãos que ele não vai pegar você, lave bem as mãos que ele não vai pegar você. É hoje que o corona vai embora de uma vez, é hoje que o corona vai embora de uma vez. Alcool gel tá ok, máscara ok, quarentena ok, free party tá ok, esse vírus maldito não vai chegar em vocês, Esse vírus maldito não vai chegar em vocês, é hoje que o corona vai embora de uma vez. É hoje que o corona vai embora de uma vez. Alcool gel tá ok, máscara ok, quarentena ok, free party tá ok, esse vírus maldito não vai chegar em vocês. Esse vírus maldito não vai chegar em vocês, esse vírus maldito não vai chegar em vocês. Se ele chegar, vai fazer o que? Lave bem as mãos que ele não vai pegar você, lave bem as mãos que ele não vai pegar você, lave bem as mãos que ele não vai pegar você. Vamos embora!